do parto natural, combate ao mosquito da dengue de outras doenças, prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, campanhas de doações de órgão, campanhas de vacinação nas escolas públicas com parceria com as secretarias de ensino. Para vocês terem uma ideia, o alcance às vezes dessas campanhas de vacinação, quando não é feito nas escolas públicas, atinge um percentual em torno de 30%. E quando ele é realizado dentro das escolas, o percentual atingido chega a mais de 80%. Campanhas de prevenção da lei seca, eu já conversei isso com o governador, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, hoje os hospitais, o HU, por exemplo, das escolas que eu vivenciei até hoje, essa é a realidade, a Santa Casa, estão super notados na parte de ortopedia e essas campanhas que a gente pode fazer de fiscalizar para conscientizar as pessoas que não podem dirigir após ingerirem bebidas alcoólicas, que não podem dirigir se não tiver em carteira de motorista. Isso vai salvar vidas e também vai fazer com que o Estado economize recursos evitáveis e possa investir em áreas que são de extrema importância em outras áreas médicas que a nossa saúde tanto precisa. Terminar o hospital de câncer, que é referência no tratamento da doença e a gente conseguir a tão sonhada migração do CETOI, que é a unidade de tratamento pediátrico do hospital regional para o hospital de câncer, essa grande parceria, eu quero aqui agradecer a presença também de todos os membros da ACC, que é presidido por uma pessoa que eu admiro muito, que é a Miriam Campanin. Nesse sentido, quero informar que em breve vamos inaugurar, governador, e com a ajuda do senhor e do doutor Nelson Tavares, no ano passado nós conseguimos o tão sonhado acelerador linear e o doutor Nelson falou em breve, se Deus quiser vai ser já no próximo mês de janeiro, o Machado já falou comigo, após o dia 20, o hospital de câncer já terá um novo acelerador linear em funcionamento. Esse equipamento estava encaixotado em Goiânia há mais de 5 anos e com a ajuda do governo do estado com o doutor Nelson e com a parceria do hospital do câncer, a gente vai colocá-lo em funcionamento. A radioterapia, eu não sei se todos vocês sabem, mas é talvez um dos tratamentos mais importantes daquelas pessoas que são acometidas contra o câncer. E com esse novo equipamento a gente vai passar a atender de 50 pessoas diariamente no hospital do câncer para 100 pessoas. Nós vamos dobrar o atendimento, até porque com equipamento novo, permitirá que a gente faça um terceiro turno. E eu queria aqui dizer a vocês também da minha felicidade, da minha experiência nesses 45 dias à frente do hospital universitário. Junto com essa equipe, aqui está a doutora Andréa Lindenberg, que é a nossa...